Salve, salve rapaziada! Começando mais uma vivência do pai, pra quem não me conhece, meu nome é Renan e hoje meus amigos, o pai vai estar reagindo a um novo som do bruxo, o nome do som é LV vamos ver o porquê que é LV né mano, já vi aqui que foi gravado em São Paulo e a capa mano, já começa ele caminhando né, vamos ver agora pra onde ele tá caminhando o que ele vai fazendo nesse clipe, só lembrando a vocês mano, canal do pai não é só de react entra no meu canal e confere os outros conteúdos, demorou? Vamos dar play! Olha o daquilo é o bruxo olha o que é de gay o clipe tá produzido mano, tá verdade? olha o que é isso mano, tem limite no caixa eletrônico olha o que é isso mano, tem limite no caixa eletrônico o bruxo olha o que é quinto olha o que é isso plano eu nessa eu sou mas esse vamos Ah, foi uma agência Esperei aqui O banco já para no bigode Tanto que esses caras nem vê Lembro de cada um que estava aqui Desde menor eu surto a tua cara Depois vocês falando e nem sabem do que Sua boca tem inveja, dor Então Mano, eu achei da hora o som Tá ligado? Vou dar a minha opinião aqui sincera Eu curti o som Mas Eu esperava um pouquinho mais Imaginava que ele ia entrar em umas lojas Chegar lá Comprar os bagulho Tipo, ah, isso aqui eu vou levar Isso aqui eu não vou levar Enfim, essa foi a minha opinião do som O som ficou legal, o clipe ficou Deixa eu ver, deixa eu ver Nota 8 Nota 8, mano Eu achei nota 8 Mas enfim, mano Espero que vocês não Não fiquem bravos comigo, né, mano? Essa aqui é a opinião sincera do pai Vamos ler os comentários aqui Para ver se a galera está concordando comigo Ou tendo uma opinião diferente, mano Vamos ver Bravão de pegar Ó, bruxo Ah, e querendo ou não, mano Os comentários mais curtidos São o que a galera está achando mesmo, né, mano? Vamos ver Já falei com a família Ah, alguém comentando uma parte do som O bruxo estava sozinho E ele usou máscara E quando ficou com a galera Ele não usou Você reparou nisso também? Deixa eu ver Ah, mano Enfim, não tem muito comentário da hora aqui, tá ligado? A galera fica, tipo, fazendo muito comentário Para os outros curtinhos, mano Mas enfim, essa aqui foi a reação do pai Se você curtiu, mano Deixe o seu like Deixe o seu comentário Se inscreve no canal Para não perder nada, demorou? Tamo junto É nóis E até a próxima Tchau 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 Tchau